A primeira criança barbacenense vacinada é o Lucas, de 9 anos Apesar do medo da agulha, ele já estava de olho na segunda dose Estou feliz por ter vacinado Depois eu vou vir tomar outra dose Lucas é portador de autismo e está dentro do primeiro grupo de crianças a ser vacinado contra a covid-19 Primeiro vão ser as crianças com comorbidades ou deficiência permanente Depois quilombolas e depois crianças sem nenhuma deficiência, sem comorbidades por faixa etária A subsecretária lembra que a vacinação foi fundamental para a redução das internações e mortes em Barbacena O que ajudou a desafogar parte do sistema de saúde Nós passamos momentos muito difíceis, de muita preocupação, de extremo desgaste Mas quando a vacina começou a alcançar algumas faixas etárias E começou a ter uma cobertura maior Aí a coisa foi melhorando, os leitos foram esvaziando Então, para a gente é uma sensação de imenso alívio agora estar chegando no público infantil Foi a vacina que nos trouxe alívio Foi a vacina que permitiu que as nossas equipes dormissem normalmente É muito importante que ela continue A nossa expectativa é de cobrir 11 mil crianças Isso vai trazer tranquilidade, isso vai trazer volta às aulas de forma segura e tranquila Então eu espero que hoje seja de novo um dia do início de um grande alívio para nós todos O responsável pela pasta de saúde de Barbacena lembra que as crianças também podem transmitir a covid-19 Porque a criança, apesar de ela ser menos contaminada, mas ela leva o vírus para dentro de casa Então isso é uma proteção para os seus filhos E queria também reiterar que os pais estão deixando de vacinar Outras vacinações que já existem na academia das crianças É importante também fazer essas outras vacinas Tão importante quanto essa Nesta quinta-feira foram vacinadas as crianças de 5 a 11 anos Com comorbidades nascidas entre janeiro e junho Nesta sexta serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos que nasceram de julho a dezembro A vacinação acontece de 8 às 11 horas da manhã Nas UBS dos bairros Grogotó, Santa Cecília, Guido, João Paulo, Santa Efigênia e Caique No sábado é a vez das crianças de 11 anos completos Nascidas de janeiro a junho A vacinação acontece das 8 horas da manhã até o meio-dia Na unidade central de vacinas e nas UBS dos bairros Vilela e Santa Cecília Para todos os dias é necessário levar o atestado médico comprovando a comorbidade da criança O Lucas, a primeira criança vacinada de Barbacena, não é bobo nem nada E deixa o recado Amiguinhos, venham tomar vacina para se proteger contra o coronavírus E a gente poder brincar de novo, né? É, estudar, brincar muito, né?